Fala, aqui é o Amizade Core! Se você está com saudade daquelas lives que aconteceram aqui no YouTube, saiba que as lives estão acontecendo lá na Twitch TV. O link está aqui na descrição. Então, deixa o seu like no vídeo, compartilha e ativa o sininho. E se você não é inscrito, se inscreva agora. Obrigado!